Ao estreito espaço de um momento ouço tua voz. Com o corpo cansado e úmido algo bate em minha porta. Por frestas obscuras o frio adentro ataca o corpo aonde o calor é a memória do passado. Gotas após gotas o céu negro lava a terra com claridades do infinito. E em uma noite sem fim encolhido em um canto horizonte com raios. Vejo você a espreitar no vazio da solidão. Alacração 2. O chamado para o obscuro. 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 E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui ao lado do local, certo? Pra quem conhece da história aqui do local, existe uma casa aqui ao lado, aonde eu não consegui gravar porque o proprietário não deixa gravar, tá? A primeira vez que eu fui informado sobre essa casa, onde coisas acontecem lá, onde coisas aconteciam no quarto dele, ele chegou a lacrar a janela do quarto. O quarto é isolado, ele é fechado. Infelizmente, ele não deixa eu entrar pra estar gravando. Conversei com ele, ele não deixou, tá? Dessa vez também passei e não teve como estar gravando. A primeira vez não deixou e nem agora. Infelizmente, tentei, conversei, passei um tempo. E como eu vim filmar... Cara, que estranho, eu vi um negócio ali, ó. Como eu vim filmar pela primeira vez, e ele me falou da escola aqui, que também acontece, e eu tive, eu consegui, a minha primeira filmagem aqui, eu consegui coisas que se manifestaram aqui no local, tá? Coisas que conversaram comigo mentalmente. Então eu consegui entrar em contato aqui. Eu estou retornando. Tentei passar por lá e não consegui, tá? Então eu estou retornando aqui, nesse local que fica próximo a essa casa, tá? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. O local está logo ali, pessoal. Certo? É uma lua enorme. Mas essa câmera aqui, o máximo é isso aqui, ó. Não vai mais que isso. Não vai mais que isso. Não vai mais que isso. Tá? Deixa eu ver o melhor lugar pra passar aqui. Como vocês viram aí na abertura que eu falei, existe uma casa aqui ao lado, certo? E essa casa, o cara arrancou a janela, devido a ela bater. E vedou. Lacrou a casa. Não está passando aqui por baixo. Ai, minha nossa. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, o mato estava muito alto. Peguei muitas coisas aqui, pessoal. E eu lembro que o chão é todo esburacado. Eu lembro que nessa parte aqui, ó. É óbvio que não está pegando aqui pra vocês verem. Eu não sei o que eu faço só a hora que eu me aproximar. Em lugar aberto, pessoal, essa câmera aqui, mesmo usando todas as lanternas, ela não foca. Ela fica escura. Certo? Quando eu estiver dentro do local, eu acredito, eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Tá? Mas é difícil pegar aqui, ó. Não sei que eu faça isso aqui com a lanterna, mesmo assim ela vai pegar só um... Vai dar demais, vamos lá. Tá? Estou abrindo aqui o foco da lanterna. Ficar muito esperto no mato aqui, porque é perigoso demais. Tá? Opa! Vou estar mostrando aqui, pessoal. Ai, minha, nossa. Vou ver se está mostrando aqui, ó. Certo? Cara, se essa câmera ali é um péssimo, eu vou lá naquela lua. Ela está gigante, vocês não têm noção. O mato está alto, pessoal. Tenho que ir olhando aqui, certo? Antes de entrar, vou dar uma olhadinha aqui ao redor. Tá? Cadê? Opa! Cara, esse fio de energia não tem como passar ali de jeito nenhum. Se eu colocar a mão aqui, ferrou, ó. Olha isso, ó. São três ainda, sem chance. Ah! Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar. Ah! Vou estar entrando aqui. Cara, eu falo pra vocês, ó. Olha isso. Tamanho da madeira aí, ó. Pisar em cima de uma cobra desse tamanho aí já era. É mordida na canela. Pessoal, eu trouxe o K2 aqui, certo? Opa, opa. Cara, você é louco. Fica esperto com o buraco e cobra aqui, pessoal. É sério. Escuta, 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 escuta. Cara, olha esse, mano. Olha isso, pessoal. Cara, vocês tem noção disso, mano? Dá uma olhada nisso que tá acontecendo, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Cara, eu vou entrar por aqui, ó Ali o mapa tá muito alto Opa, 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 opa Cara do céu, olha isso, pessoal Cara, eu vou ter que pular aqui Cara, é muito alto, pessoal Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso Cara, impressionante, pessoal Dá uma olhada nisso Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cara, vocês tem noção disso? Opa, 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 opa Eu peço licença aqui do local, certo? Cara, dá uma olhada, pessoal Eu não estou aqui pra confrontar, certo? Opa, 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 opa Eu não estou aqui pra confrontar Cara, vocês viram a energia? A energia do local Eu não estou aqui pra confrontar Cara, ficar esperto com isso aqui É o que se cai na cabeça Mas eu pretendo obter um contato com vós aqui Opa, 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 opa Cara, olha isso, pessoal Cara, minha nossa, cara Cara do céu, vocês tem noção disso, pessoal? Cara, vocês tem noção disso aqui? Cara do céu Impressionante, cara Eu estou impressionado com isso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Cara, que sentimento horrível aqui, pessoal Não sei que voz está aqui próximo a mim E aos meus olhos, até agora Não pude ver Olha isso, pessoal Olha isso, olha isso Olha isso, cara Arrepiando aqui, olha Olha isso, olha isso Minha nossa Cara do céu Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara do céu Cara do céu, velho Olha isso Olha isso, vocês tem noção disso? Olha isso O que é isso, mano? Opa, opa, opa Escuta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, opa, opa. Cara, vocês não tem noção do perigo que eu passo com as coisas. Vocês não tem noção. Cara, alguma coisa passou aqui, pessoal. Alguma coisa passou aqui atrás de mim. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso como é que eu tô até enrugando aqui. Olha isso. Pessoal, meu estômago... Tá arrumando a antena de testa aqui, abrindo mais o foco. Aqui dentro eu creio que eu posso abrir mais o foco. Quando eu estive aqui pela primeira vez, cara, as coisas foram pancadas aqui no local. Impressionante. Olha isso. Não entre. Não entrar. Não entre. Não entre. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Ai, minha nossa. Vou fechar mais o foco aqui. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Tão queiro pelo, pessoal. Olha isso, cara, enrugando aqui na frente de vocês, ó. Olha isso. Olha isso, cara, enrugando aqui, ó. Olha isso, ó. Enrugando, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Cara do céu. Eu sei que vós está aqui. Não tenha medo. Eu peço que vós venha se comunicar comigo mentalmente. Vamos lá. Vamos olhar nisso aqui, pessoal. Eu lembro das coisas aqui, ó. Eu lembro das coisas aqui. Desse teto balançar, vocês não têm noção. Desse balançar. Cara, é impressionante. Ai, minha nossa. Vós quer dizer algo pra mim? Vós queira dizer algo pra mim? Olha isso, pessoal. Eu lembro daqui de umas coisas que tinha aqui, ó. Olha lá. Vamos tomar vela, ó. Olha lá. Olha lá. Esse é o zoom máximo que eu consigo dar. Mas olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Cara do céu. E olha o tanto, olha o tanto de bituca de cigarro. Cara, é impressionante. Passar meio ao lado nisso aqui, ó. Tá? Tá agachando aqui. Olha isso, pessoal. Olha o tanto. Olha isso, ó. Olha o tanto de bituca de cigarro. Eu peço licença aqui no local, certo? Olha isso, pessoal. Cara do céu. Vou estapando aqui, ó. Aí, mais, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Mais outra ali, ó. Cara do céu. Eu peço licença aqui no local, certo? E o que há aqui, a energia que esteja aqui nesse local, nesse momento, eu peço que vós se manifeste aqui nesse local. Olha isso. Olha aí, só. Eu vou estar acendendo essa vela. E eu peço que vós se manifeste aqui no local, certo? Estou levantando aqui, pessoal. A vela está acesa. Vou estar ligando o aparelho K2 aqui, certo? Estou pegando aqui no bolso. Está ligado o aparelho. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste pra mim, correspondendo neste aparelho agora. Opa, 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 opa. Olha isso. Cara do céu. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, eu estou impressionado. Tudo que há nesse local, tudo que esteja aqui nesse local, é de uso vosso. Cara, que cheiro horrível que está vindo agora, pessoal. Está vindo um cheiro muito forte aqui. Está vindo um cheiro muito forte aqui no local, certo? Olha isso. Olha isso. Olha isso. De vez em quando, olha isso. Estoura no vermelho, pessoal. Olha isso. Pra vocês verem. Olha isso. Olha. 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 O aparelho estoura no vermelho. Olha isso. Ele bate no vermelho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara do céu. Cara, o cheiro está ficando cada vez mais forte aqui, pessoal. Estou desligando o aparelho aqui. E eu peço que... Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara do céu Eu peço nesse momento a força A energia que esteja aqui nesse local Que vós se manifeste aqui pra mim Com toda a tua força Diga opa, opa, opa Ai minha não Cara, dá uma olhada nisso pessoal Cara, dá uma olhada nisso Olha isso, olha isso Cara do céu Opa, opa, opa Eu vi alguma coisa passar pra cá pessoal Eu vi alguma coisa passar pra cá Ai minha nossa Nossa, você está me guiando pra esse local Olha isso, olha isso, olha isso Me arrepiando aqui, olha isso Olha isso, olha isso Me arrepiando Opa, opa, opa Opa, opa Cara do céu Cara, dá uma olhada nisso pessoal Cara, olha isso Cara, olha isso Cara, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso É isso aí pessoal, tá feito Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa É isso aí pessoal, tá feito Cara, vocês viram energia no negócio Certo Meu estômago dói muito E a aproximação e o sentimento é muito forte Tem momentos que Eu estou dando por encerrado aqui Espero estar voltando, retornando aqui nesse local pra vocês Trazendo rádio, trazendo mais coisas E obtendo mais Uma energia mais forte E uma formação mais forte Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Eu vou imaginar Olhar e avisar Reflexo que eu destino Ao caminho desconhecido Ao abrir de algo Ao barrio Sobrenatural 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 E o domínio Aleluia E o raciocas De abrigiar Aos loucos Se aproximam Ao redor deste lugar Se esparram Voces E deixe de abrigia Tem voz de batirar, olhar e saco usar Reflexo de um destino, há um caminho desconhecido Há homens de algo, há um arrabeiro Sobram as vozes, de um domínio arrepiar Um rato sem gratas, a energia, aos poucos se aproximam Ao redor de destino, há um espalhão Energia, a gente puxa, espalhão Energia fria, a ti desejar E espalhão É agora, o que vai dar Memória sobrenatural É agora, o que vai dar É agora, o que vai dar